No Show da Tarde, reportagem especial. Boa tarde, meu nome é Wayne Paulina, tenho 31 anos, 3 filhos, moro aqui no São Cristóvão. E hoje eu vim contar um pouco da minha história aqui para o Cristiano. O que você teve para falar para os nossos ouvintes, eu sendo uma pessoa jovem, já com 3 filhos, o que você viveu aí na sua vida e no passado, Ana? Então, eu sou uma adicta em fase de recuperação, que é uma ex-dependente química, há 16 anos, né? E o que eu tenho para falar é minha história, que não foi fácil. Comecei com 13 anos, mexer com droga, acabei com tudo na minha vida, acabei com tudo que a minha mãe tinha, sabe? E daí decidi, na hora que eu estava no ponto final da vida, decidi internar, fui para Patos, fiquei um ano internada, perdi meu filho na justiça por causa das drogas, perdi, como se diz, tudo que eu tinha que perder, eu perdi. E resolvi mudar de vida, fiquei lá um ano, voltei para cá, não foi fácil a volta, sabe? Hoje eu estou casada há 16 anos, tenho um marido maravilhoso, tenho mais dois filhos, vivo a vida normal, me divirto, saio, curto, mas sem droga, sem nada. E tudo que eu vejo é assim, que as pessoas têm que lutar, pelo que quer, por ter uma vida boa, sabe? Longe de droga, porque hoje eu vejo muita menina nova, usando droga, e eu lembro de mim, sabe? Vejo que as oportunidades aqui, para mulheres, é mais difícil, que é dependente químico, então é muito difícil. Então, às vezes, a família sofre muito, mas o dependente químico também sofre, porque, às vezes, a gente sofre, não tem como pedir ajuda, tem vergonha de pedir ajuda, sabe? Fica na rua aí, os outros, às vezes, pensam que não, que é a família que não quer saber, mas é a gente mesmo que não quer saber da vida da gente. Então, o que eu tenho para falar é isso, que a pessoa, quando que ela quer, ela tem que decidir, tem que querer mesmo mudar de vida, ir internar, procurar uma ajuda, porque não é fácil, sabe, Cristiana? É muito difícil mesmo. O que levou uma jovem, praticamente uma criança, há 13 anos para o mundo das drogas? No meu caso, eu achava assim, minha mãe era mãe solteira, e eu achava assim, que eu queria viver minha vida. Queria, via minhas amigas com roupa chique, com as coisas chiques, minha mãe não tinha condição de me dar. Então, eu pensava assim, nossa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa. Foi aonde que eu fui para a vida de garota de programa, comecei a me prostituir, para ganhar dinheiro, e nesse mundo eu conheci as drogas. Mas não foi assim, porque muita gente fala assim, ah, quem que te levou a isso? Quem que te deu? Não, foi porque eu quis. Porque a gente, não é os outros que levam a gente, é porque a gente quer. Porque a gente tem a opção de falar não, mas daí a gente decide falar sim, e entra e acabou. Então, foi isso que me levou, sabe? Só que na hora que eu fui ver, já estava no fundo do poço mesmo, não tinha mais como, né? Eu pensava que não tinha como sair mais. Então, minha mãe lutando, minha mãe adoeceu na época, porque não dava conta mesmo, de cuidar de mim, de cuidar, como se diz, do meu filho, de cuidar dos meus irmãos, que eram novos demais, só ela sozinha. A única coisa que ela conseguiu foi me internar, com muito, como se diz, muito sofrimento mesmo. Fiquei em Patos um ano, ela deu conta de me ver duas vezes, sem família lá, sem nada. Minha sorte que Deus pôs muitos anjos na minha vida lá, sabe? Que me dava as coisas, me ajudava. Aí, com o tempo, fui trabalhar lá, pra me poder manter, depois que eu voltei. E voltei, tô nessa luta até hoje, porque a luta é pra sempre. Todo dia a gente tem que pedir a Deus pra abençoar a gente, pra gente não voltar. Na época que está nas drogas, aparecem muitos amigos, muitas pessoas, usuários. Aconteceu isso com você, Wanda? Aconteceu, aparece demais, aparece amigo de tudo, quanto é jeito. Te dá tudo que você quer, no começo te dá festa, te dá dinheiro, te dá roupa, te dá tudo, paga tudo pra você. No começo é a melhor coisa da vida, você acha, nossa, essa vida é ótima. Então, apareceu demais, sabe? Apareceu de tudo que eu achava que era bom, apareceu. Mas daí, com o tempo, ninguém já dava mais nada. E é onde que a gente começa a roubar, é onde que a gente começa a prostituir, é onde que a gente faz todo mundo sofrer, porque daí já não tem mais nada. Na época da prostituição, foi aqui, na nossa cidade, em outras cidades, quantos anos que você já tinha? Na época da prostituição, foi aqui também, e tudo eu fiz foi aqui, sabe? Aí minha mãe me expulsou de casa, porque eu já não tinha condição de eu ficar em casa. Então, eu fiquei morando na rua um tempo, e, assim, pra mim foi muito, foi uma fase muito difícil. Eu engravidei com 14 anos, através da minha prostituição, foi onde que eu engravidei. E, como se diz, com 15 anos perdi meu filho, né? Foi pra adoção, e fiz meus 15 anos dentro de uma clínica. Hoje, assim, né, ele tá bem, com outra família e tudo. Espero um dia ele entender minha história, entender por que, né, que eu não tinha condição de cuidar dele e tudo. Mas hoje eu vejo muitas, muitas mesmo, garotas novas aí fazendo a mesma coisa. E por uma coisa que não vale a pena, não compensa. Na época da prostituição, tinha amigos também, amigas que participavam, que vocês conviviam junto? Como que era o ânimo? Tinha. Eu cheguei a morar numa casa. Então, tinha amigo, tinha amigas, né? Tudo da mesma idade, tudo nova. Hoje, graças a Deus, dessas amigas, assim, tinha muitas, mas, graças a Deus, apenas duas continuam nessa vida. Sabe, o resto, graças a Deus, foi trabalhar, casou, mora fora da cidade. Tinha muita, tinha bastante mesmo. Onde que você buscou força para abandonar tanto a prostituição, como também as drogas e hoje ser uma nova pessoa? Eu tive um amigo, muito bom mesmo. Esse é meu amigo e irmão que eu falo, ele se chama Jean. E um dia ele me encontrou na praça. E eu já estava, assim, né, no limite. Então, ele falou para mim, falou, O ânimo, o único jeito seu agora, ou é cadeia, ou é morte, ou fazendinha. Então, você tem que sair dessa vida. E eu já não estava aguentando mais. Só que eu tinha medo de pedir ajuda. Meu medo maior, eu queria sair daquela vida, mas, porém, tinha medo do que as pessoas iam falar, como que iam ser. Aí, ele me ajudou, falou, não, eu vou te levar para a sua mãe. E você conversa com ela, porque eu tenho certeza que ela vai te ajudar. Então, daí, juntou ela, as amigas dela, o João Roberto, que me ajudou demais. Que ele mexe até hoje com fazendinha, né? E me levaram. E foi onde que eu fui, graças a Deus, estou aí. Depois que você conheceu o seu atual esposo, como que é a convivência? Tem filhos? Hoje, como que você vive aí com ela? Bem, assim, no começo foi bem difícil, né? Porque, para ele, eu tinha vergonha de sair da cidade. Então, ele foi a pessoa que falava assim, para mim, assim, ó, não, já passou, levanta a cabeça, vamos seguir a vida. E a vergonha era imensa, porque a gente saía na rua, nós dois, todo mundo falava para ele. Falava, nossa, você está com ela, não faz isso não, vai acabar com a sua vida. E ele falava assim, não, eu vou conseguir tirar ela dessa vida. Então, hoje, assim, a nossa convivência é maravilhosa. 16 anos que a gente vai fazer que está junto. Se Deus quiser, agora a gente casa, né? Tem um filho de 6 anos, outro de 12. E, assim, tudo que ele pode fazer, ele faz para a gente. Tem muita paciência comigo. Quando que ele vê, assim, que, nossa, não está, que eu não estou bem, porque, às vezes, a gente fica nervosa ainda, a gente tem, às vezes, até hoje, eu sofro abstinência. Então, ele é aquela pessoa, assim, ó, que ele é meu amigo. Ele está do meu lado sempre. Ele falou, Anny, calma, não é assim, está nervosa. Porque, então, ele é meu companheiro. Hoje, o Michel, o seu esposo, é o seu grande alicerce, é o grande exemplo que você tem para você, Anny? É. Ele, para mim, hoje, ele é tudo. Sabe? A pessoa maravilhosa na minha vida é ele. Sabe? Não, eu acho, assim, que não tem como eu explicar o tanto que ele é bom na minha vida. Sabe? Sem contar que tem ele, tem as amizades verdadeiras que ficaram, que foi poucas, mas tem, sabe? São as pessoas, assim, que me ajudam demais, que estão comigo 24 horas, ele está comigo 24 horas, sabe? Minha mãe, como se diz, minha mãe também luta muito ainda por mim, sabe? Todo mundo, assim, que convive comigo, sabe da luta que eu passei e tenta sempre me ajudar. Depois que você abandonou a prostituição, as drogas, hoje, a Uane é uma nova pessoa, é uma nova mulher? Sou. Hoje, assim, hoje eu sei o que é viver de verdade. Hoje eu sei o que é sentar com os amigos, rir, sabe? Hoje eu sei o que é rir com a família. Hoje eu sei o que é sair sem ter preocupação, assim, de nada. Se alguém vai me cobrar na rua alguma dívida de droga, se alguém vai, sabe, falar mal de mim, se alguém vai me xingar. Hoje a minha vida mudou demais, Cristiano. Eu tenho uma vida, assim, ó, que eu posso falar, assim, ó, maravilhosa. Hoje você é feliz e faz os outros felizes, quem está ao seu redor? Sou. Sou muito feliz. Eu acho que eu faço, né? A gente tenta fazer, né? Sou muito feliz demais. Minha felicidade hoje é imensa, mas, assim, tento todos os dias lutar, cada vez mais, para conquistar minhas coisas, conquistar, assim, um futuro melhor para os meus filhos, que é o que a gente pensa hoje. Que mensagem que você deixa aos nossos ouvintes, quem está nos acompanhando, e essas pessoas que hoje estão passando pelo que você passou aí no passado? Olha, Cristiano, a mensagem que eu deixo não é fácil, para a pessoa que está nessa vida das drogas não é fácil, que se precisar de ajuda, pede ajuda, não precisa ter vergonha, para as famílias que estão passando com os filhos, assim, para pedir ajuda, para perguntar, chegar, pergunta todo dia, se o filho falasse, não, não quero ajuda, quando for no outro dia, pergunta de novo, porque uma hora ou outra ele vai querer ajuda, sabe? E não desistir, porque tem muitas famílias que desistem, acham que não tem mais como, tem sim, se a pessoa quiser, ela consegue. Valeu, Anny, muito obrigado por esta reportagem especial, emocionante, foi legal, foi bacana demais, e que a cada dia você possa continuar tendo forças, que saiu lá do fundo do poço, lá no fundo do poço que tem água, mas foi lá que você teve que buscar forças, teve que buscar a Deus, teve que ter fé no pai, ter fé no esposo, ter fé na sua família e nos amigos, para superar e hoje ser uma nova mulher. Valeu, foi bacana demais, e na próxima quarta-feira, uma nova reportagem especial, aqui no Show da Tarde.